Bom dia, bom dia a todos, olha aí nossos novos inquilinos, ó, chegaram aqui tem umas duas semanas e como a gente não tem experiência com o comportamento de pirarucu, eu deixo até a pergunta para vocês o que eu estou imaginando é que esses caras, como eles não conheciam a gente, ambiente novo, eles passaram essas duas primeiras semanas escondidos e agora que eles estão se sentindo mais tranquilos, eles sobem aqui, mas isso é só a minha impressão, a gente cria pirarucu aqui é somente duas semanas, sabe? Então eu fico, faço até essa pergunta, quem souber se é comum mesmo eles ficarem emaranhados assim, né, concentrados nesse tamanho deles, tá vendo? Para vocês terem uma noção de escala, esse tubo que tem lá no meio é um tubo de 150 milímetros eles já estão grandinhos, já vieram para cá meio grandinhos não morreu nenhum pirarucu e a gente passou para o pirarucu porque ele é mais interessante do ponto de vista comercial, né, econômico a gente começa o pacote tecnológico de uma nova espécie aqui no centro de piscicultura e como a gente está no começo, a gente pede a ajuda de vocês que eles souberem se isso aqui é normal se não é normal se é um bom sinal, se é um mau sinal ajudem a gente aí, por gentileza, tá bom? Fica o nosso agradecimento um abraço a todos